Olá, vamos entender agora a mudança tributária dos medicamentos do estado de São Paulo. Você está pronto? Então vamos lá. Eu aqui estou com uma planilha onde eu tenho a regra da CATE 94-2017 versus a CATE 40. Então estão duas CATs aqui e CATE é a comunicação de alteração tributária. Lembrando que essa nova CATE começa a valer a partir do dia 1 do 10. Então se você é um de nossos clientes, você já deve estar com essa planilha aqui. Ou se você adquiriu essa planilha da Sintax, você está com essa planilha agora. E você tem, além dessa planilha, você tem a visão dos impactos. E nessa visão aqui, o que você pode ter de forma completa? Por indústria farmacêutica, por produto, você tem o impacto do antes e o depois. Então você pode saber quais produtos que vão ter impacto positivo, negativo. Se você é indústria farmacêutica, você pode ver quais são os impactos que você vai ter no seu produto. Então isso tudo de forma muito prática. Então vou explicar principalmente aqui as diferenças agora da primeira, né? Da legislação atual versus da nova. Vamos pegar aqui como referência o medicamento referência. Só que da planilha eu posso simular genérico, similar ou outros, tá? Então o medicamento referência da lista positiva, nacional. Vamos pensar que ele venha de outro estado fora de São Paulo, até para ficar mais complexo. E aqui eu tenho o preço fábrica do produto. E aqui eu tenho também o PMC, tá? Tudo aqui de forma prática. Então vamos entender como é que funciona. Então se vem de outro estado, aí a gente já colocou aqui, ó, alíquota de 12%. Vamos pensar que é um produto nacional, que vem de fora. Então na hora que entra em São Paulo, 12%. E o ICMS interno de São Paulo, para o medicamento referência, é 18%. Então aqui a gente já começa a ter a estrutura. Lembrando que se o produto for importado, você pode alterar para 4%. Se for interno, você já pode alterar para 18%, tá? Aqui você tem os parâmetros em verde que você pode preencher. Então preço fábrica menos o repasse, tá? Na hora que você subtrai o repasse aqui, aí você chega no preço fábrica menos repasse. Depois, o desconto do produto, tá? Então aqui você tem o desconto que o produto, tá? O desconto do produto. Depois do desconto do produto, o que você tem aqui? Ó, o valor do desconto e o preço com desconto. Então até aqui, ó, eu só subtraí o repasse, subtraí o desconto e eu cheguei no preço do produto, tá? Abatendo essas duas variáveis aqui, tá? Então esse aqui, vamos pensar que a farmácia está comprando esse produto, então esse aqui é o preço de compra do produto. Só que esse produto, né, no caso, ele veio com ICMS, né? Então peguei aqui, coloquei o ICMS de 12%, né? Aqui eu não apliquei nenhuma redução. Então antes se for 12%, o ICMS, né, que vai vir nesse produto, que é o ICMS próprio, 8,56. Até aqui, tranquilo. Aqui, eu coloquei aqui, se caso você quiser digitar que o produto é da farmácia popular, você pode digitar alguma coisa aqui se o produto for da farmácia popular, tá? Porque se o medicamento for da farmácia popular, a base de cálculo para calcular a substituição tributária é a farmácia popular. Aí esquece os outros parâmetros. Mas se o caso do medicamento não for farmácia popular, aí ele vai seguir a regra, tá? Hoje, qual que é a regra? Essa aqui a gente está falando da regra atual ainda, tá? Preço máximo consumidor menos o redutor vai ser igual ao PMC reduzido, tá? Então 151 menos 26 é igual a 111. Lembrando que esses 26 aqui é por categoria e lista que o Estado define, tá? Então vamos segurar essa primeira variável aqui, ó. Vamos marcar essa primeira variável. Essa primeira variável é o PMC reduzido, tá? É o PMC reduzido, que é o PMC menos um redutor que o Estado definiu, tá? Vamos segurar essa variável e colocar ela como variável 1, tá? Variável 1. Então colocamos aqui como variável 1. Vou marcar de amarelo aqui para dar um destaque, tá? E aí a gente continua a nossa análise aqui embaixo. Depois tem a regra da trava. Giovanni, o que é trava? O Estado definiu uma trava. E aí agora você vai entender. Para essa categoria aqui de medicamentos e lista, ele definiu que a trava é 95. Como a mercadoria vem de fora, tem um ajuste da trava, né? Então a trava é como se fosse um MVA ajustado, só que quando ela vem de fora, ela reduz. Então vem de ser 95, a trava acaba sendo 88. Então ele pega o quê? O PMC reduzido vezes a trava, ó, 111, tá? Esse cara aqui vezes a trava gera o resultado de 98 reais. Então vamos guardar essa variável aqui, ó, 98 reais, tá? Então essa aqui é a variável da trava, tá? E agora o seguinte, o Estado de São Paulo manda calcular também, tá? A substituição, a base de cálculo da substituição tributária por MVA. Mesmo produto MPMC hoje, tá? Só que aí como o MVA é 38 e é ajustado, vem de fora do Estado, né? Se vem de fora do Estado, então usa o MVA ajustado. Então o MVA ajustado, nesse caso, é 48,61. Então o que que acontece aqui? Eu vou pegar o preço do produto, que é 71 reais, e vou agregar, né? Agregar 48. Então peguei o preço de compra, que é o preço de compra, vezes 1, mais o MVA. Então vai dar o valor de 106 reais, tá? Lembrando que eu coloquei mais uma regra aqui, que é o limita PMC. Por que eu coloquei limita PMC? Porque a base de cálculo por MVA não pode ultrapassar o PMC do produto. Nesse caso, o PMC dele é, deixa eu ver aqui, 151. Então o limita PMC continuou igual. Mas vamos pensar que essa base aqui tivesse dado 200. Aí ele ficaria 151, que é o PMC do produto, tá? Então a gente tem aqui a base de cálculo por MVA, compõe isso aqui como fator 2. Agora, eu preciso definir qual que é a base de cálculo da submissão tributária, né? É o PMC reduzido ou o MVA. Então tudo isso depende da trava. Qual que é o valor da trava? 98,29. A trava faz o que, gente? Olha, se o preço que eu estou comprando, se o preço que eu estou comprando, tá? Se o preço de compra, que é esse aqui, 71, for maior do que a trava, olha, tá? Então a regra é a seguinte, se o preço de compra for maior, tá? Que a trava, aí no caso, a base de cálculo é o MVA. Agora, se o preço de compra, olha aqui, se o preço de compra for menor, tá? O preço de compra menor do que a trava, então é PMC reduzido. Então, o PMC, então é o seguinte aqui, ó, você vai ter aqui um SELECT. Qual SELECT que é? Qual base de cálculo que eu vou usar, tá? Eu vou usar a base de cálculo do PMC reduzido ou a base de cálculo calculado por MVA, tá? Dos dois, qual que é as duas opções? Quem vai definir isso vai ser a trava, tá? Então a trava vai falar o seguinte, ó, se o meu preço de compra, tá? For menor, tá? Se o meu preço de compra for menor que a trava, então eu já sei que é o PMC reduzido. Agora, se o meu preço de compra for maior, olha aqui, do que a trava, então a base de cálculo vai ser MVA. Vamos fazer um teste aqui no simulador? Olha aqui pra você ver, ó. Hoje, o preço de compra tá 71, o preço de compra tá 71 e a trava tá 98. Vamos tirar os descontos daqui, ó. A gente vai tirar os descontos. Vamos tirar os descontos daqui dessa operação. Vamos pôr 2% de desconto. Aqui, tá vendo que ficou maior que a trava agora? Ficou 99? A trava é 98. Então a base de cálculo, olha pra quanto que foi, 148. E o que que essa base de cálculo é? A base de cálculo por MVA, tá bom? Então já ficou aqui, ó, já selecionou. Então se eu colocar... E o PMC reduzido, continua 111. Mas se eu voltar o desconto de 30 aqui, ó, tá? Então, opa, olha aqui pra você ver. Já a base de cálculo foi pra 111, tá? Então basicamente é isso. A trava é um select. Um select que faz a seleção. Feito a seleção da base de cálculo, da ST, agora a gente aplica o ICMS de 18, chega na ST, que eu chamo ST débito, que é um valor temporário. Aí eu abato desse valor aqui o ICMS próprio, que é os R$8,00. Então eu cheguei no valor da substituição tributária. E aqui eu tenho o custo da farmácia. Vamos pensar que a farmácia vendeu esse produto pelo PMC, menos um desconto de 20%. Então ela vendeu por 120. Custo de 82. Lucro de 38. 38 dividido pela venda... Opa, desculpa. Pela venda aqui embaixo, ó. Vamos lá. Chegaram aqui, ó. R$38,00. Dividido pelo valor da venda, eu tenho a margem que o produto dá. R$38,00 dividido pelo custo, eu tenho o markup que o produto dá, que eu ganho pelo custo. Tá bom? E agora a gente vai do outro lado aqui e vamos entender a diferença da nova legislação. Tá? A princípio, estão os mesmos parâmetros, mesma operação, mesmo preço, mesmo desconto, tá? Então mesmo ICMS. Então até aqui não mudou nada, tá? Só que o preço lá na frente desse produto, ó, está sendo vendido. Esse produto é R$120,00, ó. Preço de venda, R$120,00. Então vamos pensar que o governo definiu para esse produto aqui um PMPF de R$120,00. Tá? Agora que o governo definiu um PMPF para esse produto aqui de R$120,00, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, tá? O PMPF, tá? É R$120,00. O PMPF não pode ultrapassar o PMC. Essa é uma regra, tá? Ou seja, se você tiver um PMPF maior do que o PMC, vira o PMC como base, tá? Trava. Aqui você tem a trava. Olha aí. Aqui nos dois casos você tem a trava e tem a trava ajustada. Então, e aqui você tem o cálculo da trava. Só que o cálculo da trava é o quê? É o PMPF vezes a trava. Então, nesse caso, a trava foi maior, tá? Então, o valor da trava ainda é maior do que o preço de compra. Então, o produto continua sendo calculado agora pelo pelo PMPF, tá? É calculado o MVA do mesmo jeito que era antes, tá? É calculado o MVA. Só que o seguinte, são outros MVAs agora, ó. Antes era 38, agora é 33. Cheguei na base de cálculo de MVA. Não deixei ela ultrapassar o PMC, né? Então, já fiz essa validação. E depois, aqui eu tenho a base de cálculo. No caso da base de cálculo, virou o PMPF mesmo, por causa da trava. Então, vezes 18, 26, menos o ICMS próprio, 13. Então, o custo da farmácia aumentou aqui de 82 para 84. A ST foi de 11 para 13 reais, tá? Nesse caso aqui, a gente diminuiu o lucro da farmácia. Por que que diminuiu o lucro da farmácia? Por quê? No outro cálculo, a base de cálculo era o PMPF, era o PMC menos o redutor, que era 111. E agora, o Estado definiu que o PMPF é 120. Ou seja, a base de cálculo da ST ficou maior. Quando a base de cálculo da ST fica maior, o que que acontece? Quando a base de cálculo da ST fica maior, então, quer dizer, isso quer dizer, que a ST fica mais cara, tá? Se a ST fica mais cara, aumenta a carga tributária. vamos lá agora, vamos ver algumas outras informações importantes aqui, tá? Aqui a gente tem o preço dos medicamentos, aqui a gente vai ter as indústrias farmacêuticas, os produtos, tá? E aqui você tem todas as regras de negócio aqui, tá? Então, vamos fazer uma simulação básica aqui. Vamos pegar um produto aqui. Peguei um produto, vamos pensar que esse produto aqui, agora, vou dar um zoom aqui, tá, gente? Só um exemplo mesmo para você entender aqui. Pensar que esse produto aqui venha dentro de São Paulo mesmo, tá? Então, esse produto está aqui em São Paulo. Preço fábrica, 32, tá? 32 reais. Comprei com, vamos pensar que eu comprei com 50% de desconto, tá? 50% de desconto. E antes, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Esse produto aqui, tá? Tem PMPF já, tá? Então, vamos fazer a conta aqui, preço, voltando aqui, preço fábrica, menos de repasse, menos desconto. Então, você pode digitar aqui, e assim como você pode digitar também o volume, ó. Você pode digitar o volume, fazer, eu quero simular com vários itens aqui, para ver qual que é o impacto que eu tenho no estoque. Então, olha, repasse, desconto. O que aconteceu com esse produto aqui? Tá? Ó, repasse, desconto. Então, chegou a 16 reais. Vou pôr aqui 40% de desconto, ele vai chegar a 19, tá? 19. Aqui estão os relatórios. Quanto que era a base de cálculo antes e quanto que é a base de cálculo agora? Quanto que é ST antes e quanto que é ST agora? Tá? Qual que é o custo da farmácia antes e qual que é o custo agora? O custo da farmácia aumentou, isso aqui, 1,24. Tá? Então, deu uma variação de 5,26% nesse item. Tá? Quer dizer, farmácia que tem esse produto, ela vai ter um aumento do custo. Ou seja, muito provavelmente o pessoal vai comprar um pouco menos antes da alta, né, da mudança tributária e deixar, é... deixar pra comprar aqui, na verdade, desculpa, como vai aumentar a tributação desse produto, então o pessoal vai acabar comprando antes esse produto, fazendo estoque e depois tendo um custo mais barato no outro dia, tá? Depois vai aumentar, aí ele vai repondo o estoque, então isso pode acontecer. Produtos que vão cair o valor do custo, então pode ser que o pessoal fale assim, não, eu vou comprar só depois, porque o custo vai abaixar, tá? Então, nesse cenário, o que você tem aqui, ó? Você tem o ICMS da operação, aqui você tem aqueles mesmos cálculos que eu expliquei no começo do vídeo, só que no formato em massa, tá vendo? Tem o formato todo em massa. E aqui, no final, olha aqui, eu tenho o cálculo da nova regra, tá? E o que aconteceu com a nova regra? Aconteceu com a nova regra que essa nova regra, o PMPF desse produto é R$19,00, tá? Então, a base de cálculo desse produto, né? Quando a gente for pegar aqui a base de cálculo desse produto, deu 42%, aí você fala, R$42,00. Por que que a base deu R$42,00? Porque vamos enxergar aqui o que aconteceu, tá? Ó, PMPF 19, PMC 42, tá? O produto, a trava dele é R$90,00, a trava ajustada dele, tá? R$83,00. O valor da trava é R$16,00. Por que que é R$16,00? Porque é o PMPF vezes R$83,00, tá? Então, o valor da trava é R$16,00, tá? Só que por quanto que esse produto tava sendo vendido, se eu olhar aqui no começo, a R$19,00, ó, tá? Ou seja, olha aí que loucura, se esse produto tá vendendo a R$19,00 e a trava é R$16,00, o que que aconteceu? Ele vai, ele vai cair na trava. Se ele cair na trava, a base de cálculo vai ser por MVA. Mas olha o tamanho do MVA desse medicamento aqui, R$121,00. Então, a base de cálculo vai para R$45,00, tá? Se a base de cálculo dele é R$45,00, mas ele não pode ultrapassar o PMC, que é de R$42,00, a base de cálculo vira R$42,00. E virando R$42,00, olha só, a ST dele deu R$5,62,00. E antes dava R$4,37,00. O que que a gente pode fazer aqui? Só pra ter uma ideia, tá? A gente pode aumentar o desconto, porque o valor da trava, desculpa andar assim com a planilha, tá? Você tem que ir e voltar, mas aqui, o valor da trava é R$16,56,00. Olha que loucura aqui. Então, no campo de desconto, eu vou falar assim, ó. Eu venho aqui em dados, teste de hipótese, atingir meta. Eu quero que chegue a R$16,50,00, por exemplo, né? Alterando o desconto. Então, vamos lá. R$48,00, tá? R$48,00 de desconto. Então, R$48,00 de desconto. Você vai ver que essa mercadoria aqui, agora, ela não vai cair na trava, tá? Então, a base de cálculo vai ser R$19,00. Então, a ST vai cair pra R$1,77,00. E quando você vai olhar o impacto, ó, reduziu em 13%, olha aqui, o custo dessa mercadoria. Mas lembrando, que depende do desconto, tá? Depende do desconto. É muita loucura isso aqui, ó. Vou fazer uma simulação aqui pra você ver, ó. Ó, quer ver o valor da ST aqui. Isso, ó. O valor da ST tá R$1,77,00, tá? Se eu pôr R$4,48,00, eu vou tirar 0,63%, ó. O valor da ST tá R$1,77,00. Se eu tirar menos que 1%, olha pra conta que vai, ó. R$5,40. Sai de R$1,77,00 pra R$5,40. Vamos fazer até diferente aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. R$4,00. Eu vou tirar 0,10% de desconto. Vou pôr R$48,50. R$48,50. Ou seja, tô vendendo essa mercadoria por R$16,50. Vou passar a vender ela R$16,54. Aí não mudou, não. Vamos pôr R$16,40. R$48,40. Dá pra eu fazer alguns testes aqui, ó. Isso, ó. Então R$16,50. Eu aumentei R$0,07,00. Mas a ST, ó. Ela aumentou mais de R$3,00. Então, essa que é a realidade tributária dessa ferramenta aqui que você vai entender que você vai conseguir planejar produto a produto, tá? Então, você vai ver que agora a legislação ficou muito mais complexa. E o que que você, tá? Dono de farmácia ou da indústria farmacêutica precisa aprender. Então, você quer ir da indústria farmacêutica que você precisa simular novamente o seu cenário. Porque se o seu produto cair na trava e cair por um percentual muito baixo vale a pena você fazer uma revisão, tá? Fazer uma reunião, uma revisão e ajustar o desconto. Porque, às vezes, você vai ver, ó. A ST pode ficar cinco vezes mais cara. Quatro, cinco vezes mais cara por causa de 0,5% de desconto. E aí, o que que acontece? O que acontece quando a ST fica mais cara? O custo da farmácia fica mais caro. Se o custo da farmácia fica mais caro diminui a lucratividade dela. Se diminui a lucratividade seu produto passa a não ser tão atrativo. Porém, se você altera o desconto e ajusta, né? E isso, ou seja, se o seu produto não é tão atrativo ou a farmácia pode fazer o que também? Aumentar o preço de venda. Então, aumentar o custo. Ou também, você tem que encontrar também as oportunidades para mostrar para o cliente, olha, meu produto está caindo o custo. Eu aumentei o seu lucro, tá? Então, não me venha pedir desconto. E a farmácia também pode fazer o quê? O planejamento do estoque. Pode entender qual que é o melhor mix de produto para ela. Então, por isso que eu coloquei aqui, dentro dessa ferramenta, uma visão aqui em massa, tá? Então, você pode fazer um simulador em massa, tá? Você pode colocar, olha, Giovanni, eu estou com esse produto, tenho 100 unidades desse, tenho 12 desse, eu tenho 45 desse, 60 deste, tá? Então, na hora que você fizer essa simulação aqui, o que você faz? Ó, eu fiz essa simulação. Aqui na simulação, você vai somar e você vai falar, ó, qual que é o impacto que eu vou ter antes e depois, tá? Então, aqui, por exemplo, deu 26 mil e aqui o meu estoque deu 28 mil. Quer dizer, essa mercadoria aqui, que valia 28 mil, se eu pegar aqui, ó, essa mercadoria aqui, vale 26 mil. No outro dia, aquele mesmo estoque vale 28 mil. Então, vale a pena eu comprar antes, tá? E ter a rentabilidade do estoque, porque no outro, se eu comprar isso aqui no dia primeiro, já vai estar mais caro, tá? Então, tudo isso aqui é ideal para quem quer fazer um planejamento estratégico para o seu negócio, tá? Lembrando que essa ferramenta já está disponível para a venda aí quem entrar em contato com a Sintax, tá? Pode entrar em contato com a Sintax, nosso chat lá, que a gente vai ter um prazer em atendê-los, te explicar todas as informações lá, tudo o que você precisa. Sintax.com.br, se você entrar em Sintax.com.br, você já vai começar a ter acesso, tá? E tem o nosso número aqui, ó, 011-97543-4715. Então, você entra em contato com a gente pelo WhatsApp, que a gente pode fornecer essa ferramenta aqui para você, tá? Um excelente dia, uma excelente final de semana e um excelente negócio para você, tá? Sucesso, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.